e vamos seguir o tutorial deixa eu dar uma reforçada aqui nessa nessa parede que nessa paliçada acho que é paliçada que chama dá uma reforçada nessa outra aqui também e nessa eu acho que aqui nesse mapa não vai ter gemas eu acho de qualquer forma deixa eu pegar aqui os vagabundos e deixou pagar contratados né você dá você dá moeda de ouro eles viram eles viram plebeus fizeram membros do seu assentamento e aí eu vou fazer eu vou contratar mais dois dois arqueiros e vou contratar mais dois construtores com três construtores eu já vou conseguir me virar bem nessa ilha aqui nessa ilha eu não vou poder atacar os portais não vou poder atacar os portais e vocês que viram o tutorial número um eu falei já bastante coisa nele eu falei rapidamente né sobre os portais e nessa primeira ilha fique tranquilo você não vai atacar portal nenhum tá aqui ó essa paliçada aqui essa parede ela é um pouco mais forte deixa eu pegar aqui mais dois arqueiros eles estão ali ó tá vendo que eles vão pegar tem esse efeito de neblina aqui esse efeito de neblina é é a marcação de uma se eu não me engano tá anunciando que o próximo estação tá chegando o inverno é a estação mais difícil desse jogo você tem que tá estar preparado para enfrentar o inverno e no inverno não vai ter grama não vai ter coelho essas moedinhas que de vez em quando você e se você para na frente de um arqueiro ele pode dropar umas moedinhas essas moedas são coelhos que ele caçou tá cada coelho dá uma moeda e dá muito coelho muito 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 coelho bom então vai chegar uma hora que você vai tá olha olha o meu saco de moedas lá no canto direito o saco de moedas tá com 50 porcento da capacidade dele cheia quando chegar em 100 porcento essas moedas vão ficar batendo no saco e vão cair para fora e aí eu vou perder essas moedas mas tem um jeito momento de você armazenar as moedas eu vou ensinar mais para frente nós temos então agora três construtores e nós vamos começar a expandir o assentamento para esquerda eu não vou expandir para direita porque eu não quero perder o assentamento aqui à direita que me gera vagabundos então eu vou expandir para a esquerda tá vendo que a lua a lua tem fases tá tem lua nova tem lua minguante na lua cheia o ataque desses creepers é o mais forte e tem um outro detalhe também tem a lua de sangue na lua de sangue o ataque é insano é bem grande e ele vem apenas de um dos lados do assentamento ele não vem dos dois lados vocês vão ver que toda essa área aqui ó e não tem grama vai passar até grama agora porque a luz vai começar a chegar aqui porque é como se a gente tivesse desmatado a uma floresta já vou aproveitar e vou levantar uma torre essas pedras aqui quando você para na frente delas você pode começar a levantar torres as torres são uma proteção a mais para os arqueiros os arqueiros não podem ser atingidos pelos creepers quando eles estão nas torres a não ser pelo creeper voador mas a gente vai chegar lá eles mudam a roupa tá vendo eles viram arqueiros de elite e nenhum creeper vai pegar esse arqueiro aqui mais nenhum creeper a não ser o voador mas o voador vem lá para quarta ou quinta ilha tá vendo que tá começando a aparecer grama aqui tá vendo então vamos continuar estendendo o assentamento para a esquerda aqui e esses córregos que vocês estão vendo aqui que eu tô parado em cima esses córregos eles são chave eles são peça chave na sua estratégia econômica nesse game porque aqui você vai fazer as fazendas e as fazendas vão gerar moedas de ouro com força para você todas essas flores essas árvores ali ao fundo elas vão cair elas só ficam em pé quando tem árvore na frente como aqui não tem árvore nessa parte onde eu tô aqui agora elas vão começar a cair aos poucos outros olá tá vendo então toda essa área aqui vai virar grama quando você derruba árvores além de você criar a grama que vai nascer bastante coelho você vai tirar a possibilidade de spawn de veados que os veados ele só vem na floresta e esse viadinho aqui por exemplo ou ele vai voltar lá para o lado direito de floresta ou ele vai passar por mim e vai adentrar na parte mais densa da floresta tá caindo as árvores e toda esse essa beirada aqui onde as árvores estão caindo vai nascer grama tá anoitecendo daqui a pouco script vão começar a chegar você vê que os próprios vilarejos os membros do vilarejo eles começam a voltar correndo para dentro do vilarejo tá vendo e eu vou erguer um nível do vilarejo que subir um nível eu vou receber menos moedas do burrinho mas existe um motivo para eu eu ir subindo o nível do assentamento Olá tá vendo ali o arqueiro da torre ele ajuda na defesa vou até aumentar um pouquinho aqui a torre tem cinco níveis eu acho e vou construir o meu assentamento aqui e vou estender a muralha o assentamento vai até lá e eu tô no sexto dia e quando você corre ou você chega perto desses veados eles eles fogem de você então para você poder empurrá-los em direção aos arqueiros o coelho dá uma moeda de ouro os veados dão três então para você poder empurrar os veados em direção aos arqueiros você tem que passar pelos veados e depois ou servos né se você preferir chamar de servo também tanto faz aí você passa pelos servos e empurra eles com teu tomontaria em direção ao meu assentamento se eu for andando assim ó tá vendo eu empurro o servo contra mim se eu for correndo eu passo por ele depois eu viro para o outro lado e vou empurrando ele na direção que eu quero não tem mistério esses baús que vocês estão vendo brilhando aqui são baús com moedas de ouro eles dão se não me engano 10 moedas e os baús maiores os baús vermelhos e olha que porcaria que eu fiz e os baús maiores baús pretos eles têm gemas e as gemas são usadas para destravar tótens para destravar montarias e para poder destravar os ermitão como eu falei essa ilha aqui não tem gemas não tem baús com gemas então eu não vou poder nem destravar aquele tótem dos arqueiros que para mim é o melhor tótem para você encontrar no início do jogo é o tótem dos arqueiros a montaria para mim essa é melhor eu já encontrei o melhor tótem na primeira ilha e a melhor montaria na primeira ilha e obviamente que eu estou dizendo que é o melhor mas isso é subjetivo para mim a estratégia de jogo é o melhor tótem a melhor montaria e eu dei a sorte de encontrar os dois logo de cara o melhor ermitão para mim é o padeiro aquele ermitão lá eu não sei se é o padeiro eu acho que não é e tem uma forma de você saber qual o ermitão é o ermitão da casa tem um detalhezinho fora da casa que indica não tá aqui meu assentamento tá bem maior agora a medida que eu vou aumentando o tamanho do meu assentamento os ataques que vem dos portais crescem igualmente então vocês tem que ficar bem atentos nisso tá não vai aumentando a largura do seu assentamento nem a altura deles se é que eu posso dizer dessa forma né essa parte aqui tá vendo aumentando a complexidade do seu assentamento de forma despirocada porque você vai perder o jogo você tem que fazer as coisas com calma muita muita calma sem pressa e o nosso objetivo nesse nessa primeira ilha aqui já contratei mais dois vou pegar mais dois arqueiros nosso objetivo nessa primeira ilha aqui Olá a minha meu saco de moedas tá quase lotado então eu vou eu vou ser obrigado a gastar aqui no na na complexidade do meu assentamento e no segundo nível esse é o na verdade o primeiro nível é a fogueira o segundo nível é o anterior esse daqui já é o terceiro nível no terceiro nível você já pode contratar isso daqui é uma foice são fazendeiros fazendeiros e aí você vai vir aqui e aqui vão ter fazendas já vou até deixar aqui ó o ideal é você ter no mínimo quatro fazendeiros por fazenda eu nem precisava ter feito fazendeiro agora porque a primeira ilha a primeira ilha não ainda assim é tranquilo você não tem que se preocupar muito com a parte financeira na primeira ilha mas eu já vou deixar pronto para quando eu perder que inevitavelmente eu vou morrer e vou ter que voltar para a primeira ilha e aí eu já tenho essa estrutura toda pronta e eu vou recrutar mais aqueles dois vagabundos ali e nós vamos voltar lá para o assentamento porque o objetivo aqui nessa ilha é bem simples é reconstruir o barco que quebrou quando a gente arrebentou nessa ilha e a gente vai reconstruir o barco para a segunda ilha então o objetivo agora passa a ser esse para ir para a segunda ilha vocês podem ver aqui ó que eu tô parando na aqui na nessa mureta nessa paliça aqui nessa 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 esse portão vai e ele tá me dando ali a opção de gastar cinco moedas para upgrade só que eu não consigo depositar as moedas porque tem um traço vermelho me impedindo e tem um símbolo de uma pedra em cima isso significa que eu preciso encontrar o upgrade de pedra para eu sair da madeira e ir para a pedra que daí eu posso começar a evoluir o meu assentamento para as pedras para o nível seria a idade da pedra vamos dizer assim você sai da madeira e reforça tudo com pedra mas aqui na ilha não tem como fazer isso esse upgrade deve estar na segunda ilha então a gente vai continuar aqui expandindo para esquerda eu vou mostrar para vocês aqui aqui que tá um navio que eu preciso reconstruir tá vendo e ele tá quebrado aqui ó ele tá tá todo destruído e esse essa partezinha aqui ó que tem essas cordas que tem esse chão diferenciado com esse sino isso daqui é o pia e seu pia o navio quando ele tiver construído ele vai vir aqui para o pia e ele vai ficar parado aqui me esperando então eu tenho que construir o meu assentamento de uma forma que eu expanda ele para que este pia fique dentro dentro da minha fortaleza dentro do meu assentamento e esses baús de moedas eu não vou pegar porque eu não preciso pegar por enquanto e eles vão me fazer falta mais para frente no jogo então eu não vou pegar por enquanto o que eu preciso fazer agora é apenas expandir tá vendo quando quando eu a montaria tá cansada pode reparar que tá saindo uma tá vendo que tá saindo tá saindo ali ele tá bufando que ele tá cansado ele tá sem ele tá sem fôlego se eu tentar correr quando eu tento correr ele não tem fôlego ele empina e ele não sai do lugar se você tá fugindo dos dos creepers e que você tenta correr e ele tá cansado a montaria tá cansada ela vai empinar ela vai ficar parada e e aí você vai morrer e você tem que controlar bem o fôlego da sua montaria eu vou tentar correr ele tá cansado e lá tá vendo ele não corre eu vou ter que esperar ele descansar para poder correr de novo existe o segundo nível da fazenda aqui existe o segundo nível da fazenda eu vou construir o segundo nível aqui para vocês verem todas as vezes quando é de noite os fazendeiros largam a fazenda e eles vêm para cá eles ficam bem aqui no centro da no teu assentamento se você construir a fazenda de nível 2 tanto os fazendeiros quanto os construtores eles vão ficar parados aqui eles vão ficar parados exatamente aqui nessa casinha ao invés de lá para o centro da do assentamento qual é a vantagem disso se a fazenda tá longe do centro do assentamento todos os dias quando der o pôr do sol os fazendeiros vão sair e vão andar até aqui onde está junto quando amanhecer um dia eles vão ter que sair daqui e andando de volta até a fazenda e nisso você pede tempo precioso de colheita esse jogo os dias são curtos as noites também então todo o tempo que você puder ganhar é importante eu poderia construir outra fazendo aqui mas não há necessidade porque se eu contratar mais fazendeiros eles vão continuar abrindo esses campos de colheita para cá e para chegar lá para a direita também bom a gente vai continuar expandindo aqui para a esquerda tá vendo aqui ó tem outro lugar para fazer outra fazendo aqui vou continuar expandindo o meu próximo muro eu quero fazer aqui ó vocês podem ver ó que estas árvores aqui eu não consigo marcar com x com a moeda para mandar meu construtor destruir por que não porque elas estão muito denso muito muito para dentro da floresta a floresta densa eu tenho que pegar as árvores que estão mais a margem da floresta tipo essa aqui depois que essa árvore cair aí aí eu vou poder vir até aqui e marcar essa árvore aqui para poder ser cortada um detalhe também tá esses morrinhos aqui no chão deixa eu mostrar para vocês e esses morrinhos aqui ó tá vendo esse morrinho aqui esse outro morrinho aqui eles vão aparecendo no chão à medida que vocês vão desflorestando tá quase anoitecendo ali sol já tá se pondo se algum membro do seu assentamento tiver do lado de fora do assentamento de noite e os creepers atacarem o seu membro por exemplo esse construtor aqui se ele for atacado ele vai perder o martelo dele depois ele vai vai perder a roupa dele e daí ele vai virar um vagabundo e eu vou ter que recrutá-lo novamente e inclusive aquele construtor tá muito longe do assentamento eu acho que eu vou perder isso é outra coisa que você tem que tomar muito cuidado quando você manda os seus construtores irem muito longe no assentamento é pode ser que você os perca vou até ficar aqui observando para ver se ele vai conseguir chegar eu acho que não vai conseguir chegar a tempo aqui primeiro porque ele vem andando e aí e a não quando tá quando tá de noite ele corre verdade beleza não perdi um construtor então vou só fazer mais uma coisinha aqui antes de encerrar essa parte do tutorial esse é o nível 4 do assentamento no nível 4 do assentamento você vai ter aquele eu esqueci o nome agora é o cobrador de impostos né ele tem um nome me fugiu agora a palavra e esse cobrador de impostos você pode entregar as moedas para ele ele vai estocando essas moedas dentro do palácio e aí é uma forma de você ir guardando as moedas e essas moedas não podem ser roubadas pelos monstrinhos lá pelos creepers mesmo que a fortaleza caia mesmo que a assentamento caia a casa nunca cai e as as moedas que tiverem dentro da casa vão estar salvas vão estar resguardados então tá tudo tranquilo quanto a isso eu já vou encerrar o tutorial aqui deixa eu só voltar lá para o centro eu tô gravando esse tutorial aqui e tô ao mesmo tempo transmitindo ao vivo no discord e olha ali o cobrador de impostos ali a cada 10 moedas que você dá para ele ele vai guardar aqui viu olha lá ele guarda dentro da casa olhem por favor para o portal dentro da casa quer ver tá vendo a pilha de ouro aumentando lá dentro quando você precisar quando eu precisar quando você tiver jogando e precisar dessas moedas tudo que você tem que fazer é parar na frente do cobrador de os impostos e ele vai encher o seu saco de ouro de moedas de ouro porque você deposita 10 e ele sempre vai te devolver 15 legal isso não e se vocês repararem ao fundo o sol já tá na altura de meio todo dia ou seja daqui a pouquinho ele já começa a descer para se pôr então eu não vou fazer isso aqui agora eu só gosto de aumentar o assentamento quando é o sol da manhã porque daí dá tempo dos meus construtores irem andando para longe e dá tempo deles levantarem o muro se eu mandar agora eles vão começar a levantar o muro e vai anotecer e os creepers vão fazer um ataque vão destruir tudo eu sei porque eu já cometi esse erro inúmeras vezes jogando esse game e eu aprendi do jeito mais difícil mas é isso volto no terceiro tutorial mais para frente e a gente continua aqui com dicas mais avançadas de kingdom beleza esse é o kingdom two crowns é aquele que dá para jogar em co-op valeu um abraço e até o próximo vídeo